Por favor escolham Você é aquele cara que acha os diamantes do Mobile Legends muito caro E tem medo de recarregar de outras formas porque acha que vai dar errado Sim chute Então eu trouxe a solução pra você cara A Smile One A nova parceira do canal Vem com diamantes muito, muito mais baratos do que no jogo E é 100% de confiança Fora as ilimitadas formas de pagamento que tem E ainda tá com um desconto imperdível cara Tá esperando o que? Clique aí no primeiro link da descrição Por favor escolha um herói Paseada, tamo aqui com o Abacatão Tá? O Abacatão tomou um buff Eu não li o que foi Mas a gente vai dar uma testada nele Né? Também tava afim de jogar com um herói diferente E Abacatão é o cara, mano Eu chamo ele de Abacatão Que ele no básico é mó verdão, velho Ih, mano Tá pra mesmo? Tá pra mesmo vacilona Ih, ó lá Bora ver então Ela não cola Já foi curar já a vacilona Acho que ela vai lá no... Ó Ela tá aqui Mas será que ela me sola, rapaziada? Toma Toma Vai tomar eliminar na boca, hein Ih, ih, ih Soled, manito Tá ali Ô, esse veneninho do Teriz é muito roubado, né, mano? Vou dar um B aqui, mano Achei que ia fazer a play no Cecilio de Collector Ah, qual foi, Tigrão? Toma Mano, você é muito solada, tá? Cuidado aí, novinha Mano, eu nunca vi, cara Campar a Teriz, lá Cara, eu tenho mel, velho Quando eu falo que eu tenho mel Ninguém acredita, mano Na moral Vai ter um melzinho, mano Ele lutou, mano? Ele vai ultar em mim, mano Ele tá muito afim de ultar em mim Caraca, mano Os caras Vindo Campar Teriz, lá Pô Tá de sacanagem Ai, se mataram ele Vai ficar aqui na moitinha, aqui Vai ter de ult Acho que eu mato essa Essa BN, hein, mano Isso pra ela vir farmar Ixi, tem dois aqui na lane Toma Porra, aí não, mano Tá bom, vou pegar a catapa ali Got Tudo, tudo na paz Eu vou limpar rápido essa lane aqui Vou subir lá pra ajudar o time, mano Tá, falou Ih 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 Solete, de novo? Qual foi? Eu ia dar Mano, eu ia dar no pé, mano Eu ia lá no top, lá No top não No mid Ajudar o mid Dar uma limpada e tudo mais Roubaram o farm Hehe E o cara Desjogou em mim, velho Oh não, o cara Me mata aí Me mata aí, na moral, velho Me mata aí, velho Tem umas barricadas aqui Bora de machado de guerra, rapaziada Porque machado de guerra é chato Mano, machado de guerra por causa da penetração E também vai ter um dano a mais De ataque Muito bom E ter real martelado Toma Toma Ih Não consegue ultar Ih Solete de novo Virou passeio Quase levei isso aqui, rapaziada Vou dar uma farmada aqui Aproveitar que o pai tá recuperando a vida aqui, fé Mano, você vai colar que você vai ser solado de novo, novinha Novinha, novinha Tentar levar com ela aqui mesmo Ih 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 Ih, vai vir mesmo? Cara, que tigrão tá fazendo aqui, velho? Caralho Caralho, de onde esse tigrão brotu, velho? Ah, mano O Rally, ele tá por aqui Mas eu não quero deixar ele levar minha torre, velho Eu batalhei tanto pra conseguir Deixar ela lá em pé Ó, a BN com medo A BN com medo, rapaziada Soladinha? Ah, qual foi? Me engancaram Ah, tava demorando também pra me engancar, hein? Caralho, me eliminaram, velho Ah, a mina segurou a ult, cara Ela poderia ter soado um monte de gente, olhei Ih 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 Virou, virou passeio? Ih, pode vir, não Pode vir com o pai, ó Ó, ó Ih, ih, ih Dalei Ai, caralho Ai, não, pô Ai, não, pô Ai, não, pô Caralho, pai, tá muito forte, pitadinho Bora fazer asas, rapaziada Por que asas, xoto? Mano, asas, porque vai reduzir o nosso cooldown Eu acho Vai reduzir o nosso cooldown Opa, opa Xoto também é tech, porra Respeita Vai reduzir o nosso cooldown E mais importante, né, cara Vai dar defesa Obviamente, vai reduzir o dano recebido E também O vampirismo, né, cara Que é o O forte do nosso amigão aqui Caralho Ih, dalei Tá de ouvir Pra tá rulando a menina, velho Não, calmou Calmou, rapaziada Vem de cada vez, pô Calma, o tigrão tá indo na moita, ó Falou vacilão Querem vir? Querem vir com o pai da massa? Cola aí, cola aí Tá em choque, né? Vai botar muita pressão com isso aqui, velho Isso aqui forte é gostosinho de jogar, hein, rapaziada Isso aqui, isso aqui fidado é muito bom, mano Toma 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 Eu tô fazendo a retaguarda pra você Você bate nisso aí, velho Ninguém vai te atrapalhar Ninguém vai te atrapalhar, meu parceiro Morri, tá? Morri, tá? Ih Ihihihi Dalei Salvo, hein, Eldora Rapaziada 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 Comenta aí embaixo Qual que foi o buff que o Teresa teve, mano Porque Me Que isso, cara Deixa eu formar o Bluezinho ali na moral, mano Pô, tem um fucking Lord ali Você tá me focando, tigrão Porra Caralho Um fucking Lord, filho Ele tá aqui, ó Ah, não, ele tá ali Mano, olha aí Olha onde esses caras tá Os caras tá defendendo T1, cara What the fuck, velho Falou, maninho Mano, olha a T3 e os caras Mano, olha a noção de jogo dos caras, rapaziada Olha a minha noção de jogo Mano T3 e os caras quase no chão, velho E os caras brigando no mid Defendendo isso aqui, rapaziada Eu nem quis participar dessa brincadeira aí Ih Então bora, então Ah, tô 162, fudeu Ih, sou LED, porra Vai tá vivo Ih, dalei Caralho, vai tá vivo, é isso, filho Caralho, vai tankar muito, porra Ô, para de treitar, hein, mano Deixa eu fazer meu head aqui, na moral Não, não rouba meu head, não Sai fora, meu marco Chegou agora no bagulho Que pega meu bagulho, filho Tá, Joltan diminuiu lá no top Mano, tem um maluco aqui, rapaziada Nossa Ih, ih, ih Toma Mano, eu dei esse double kill pro macaco, velho Eu falei, mamaco Toma esse double kill aí pra você, meu parceiro Nossa, não mataram Mataram agora Mano, os caras defendendo T1, mano Eu tô, eu tô Eu tô abismado com a noção de jogo desse Cecílio em companhia, mano Abismado, rapaziada Os caras defendendo T1 Com T3 caindo, cara Tipo What the fuck What the fuck Olha isso Vai, quebrou Ô, novinha Toma, pancada Nossa, nem fudendo Dá pra me ter eliminado Nossa, dá pra me ter muito eliminado, velho Nossa, é pra morrer aqui Tá, rapaziada Esse perigo vai dar um B aqui Sim, mana Me matei Me matei Nossa, matei muito Nossa, velho Se eu não tenho o Bruno ali, eu ainda levava um, velho Foi mal Que país é esse? Nossa, eu não tocava essa missão no Guitar Hero Guitar Hero Versão BR Era mó da hora, velho Opa Quase Quase roubei, hein Se eu tô ficando sem mana E uma TF aqui seria Até que interessante Vamos falar que foi eu que entreguei ainda, velho Certeza Vai ter comentário Falando que foi eu que entreguei o game Tipo, eu morri Não, beleza Eu morri Eu morri Mas porra Por que todo time se mata logo em seguida Tipo Porra, a Teresa trolou Vamos recuar, rapaziada A Teresa já trolou já Vamos dar chat nele Vamos dar chat recuado Não Vamos se matar Mas é isso, rapaziada Joguinho com o cocô Mas é isso Ficando aqui Pézinho aí Ficando aqui